Já passando para a parte dos créditos, aqui ele tem essa opção que são os títulos. Tenho alguns já quase prontos, eu só coloco o título que eu quero. Então eu arrastei esse primeiro para antes do vídeo, que vai ser o título mesmo. Coloco aqui, ensino em passo a passo. Seleciono aqui tudo, aí eu vou nesse Tzinho e posso escolher aqui a tipografia, a fonte que eu quero utilizar. Que aqui combina mais, que é o jeito tamanho. Posso colocar onde eu quero certinho na tela. Seleciono de novo, aqui tem todas as opções do texto. Vou deixar... Aqui eu posso escolher a cor. Vou deixar o rosinho e seleciono de novo. E aí eu posso ir aqui nessa opção de contorno. Aqui diz Nenhum, eu posso adicionar um. Ele está em preto, aí eu clico nesse quadradinho. Eu posso deixar ele em cinza, então. Ficou assim, um destaquezinho para o título. E aqui eu vejo a duração, eu vejo que ele está muito comprido para o que eu quero. Então eu só arrasto, pego no final e arrasto. Para ele ficar, para ajustar do tamanho que eu quero. Acho que ainda está muito comprido. Vou cortar um pouquinho mais. Eu dou uma barra de espaço para ver e... Ai, eu acho que é isso mesmo. Para eu colocar então os créditos finais, eu aqui posso escolher um outro formato. E eu arrasto para o final. Aqui ele só vai... E aí eu só vou mudar o título mesmo. Eu vou tirar o que está escrito aqui. Eu vou escolher o que está aqui no meio. E eu vou colocar aqui então o nome do projeto. Produção de vídeos no último. E aqui de novo, eu aperto no T. Lá para ajustar o tamanho da letra. E aqui é só voltar para ver como ficou. Ah, ele tem uma animaçãozinha. E aí eu posso ajustar o tempo também. Vou dar um espaço. Acho que já está bom. E aqui tem umas outras opções. Tem uma opção de adesivo que eu posso colocar na tela. Então são essas figurinhas. Vou colocar o sorriso para a linha do tempo também. Aí eu vou ajustar aqui nessa tela como ele vai ficar. Resultado final. Vou colocar essa câmera aqui. Eu arrasto então o adesivo lá para a linha do tempo. E eu ajusto ele aqui na tela. E aí aqui eu consigo ver como ele ficou. Vi que ele estava menor. Então eu vou botar ele toda a extensão. E a câmera também arrasta para o começo. E arrasta até o final. Ele ficou do mesmo tamanho do crédito final. E ele vai aparecer em todo ele. Acho que ele ficou muito comprido. Então eu vou diminuir todos eles. Deixar do mesmo tamanho. E a gente segue no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto